Você me conquistou com seu jeito espontâneo e sincero de ser Além desse seu sorriso que enche meus olhos de alegria Desde nosso primeiro encontro O sentimento que nos trouxe até aqui foi o amor Chegou meio sem jeito, tímido, mas muito intenso Em pouco tempo sabíamos que era pra sempre Tudo que nós dividimos até hoje é motivo pra te amar E te amarei cada vez mais Pois hoje é o início da construção de nossa família Dentre as inúmeras promessas que eu poderia fazer hoje Escolhi te prometer, viver os próximos anos assim como foram os últimos quatro Intensamente juntos, dividindo tudo Pra te fazer feliz como você me faz E aí E aí